Então eles estão subindo a montanha e a gente precisa atrapar. Galera, é basicamente meio que um tower defense a gente vai ter que fazer agora. Tipo, é um minigame dentro do jogo e um tower defense. Então, vambora. Fala galera do YouTube, MAUSEBOO e mais uma gameplay aqui do Final Fantasy. No último vídeo eu falei que eu ia evoluir até o level 30. Já estou no level 30 e estou em calme para me curar, dormir, tudo tranquilo. É o seguinte galera, então algumas coisas. Peguei o level 30, depois quando eu entrar na caverna lá de novo, que a gente tem que passar por lá, eu vou falar algumas coisas lá. De como fazer um pouco mais fácil, algumas coisas assim. Pegando o level 30, eu já evolui todos os meus limites dos meus personagens até o último limite antes do level 4. Porque o level 4 a gente só vai pegar ele com um item específico e cada personagem na sua devida hora. Certo? Então, já estou com todos os limites no final. Isso é muito bom, vai ajudar bastante e vai desequilibrar o jogo um pouco para o nosso lado daqui para frente. Por um tempo, mas vai desequilibrar e isso vai ajudar bastante. Tá galera? Até para alguns boss e tal, você vai passar bem fácil. Primeira coisa. Segundo, também vai ajudar que nesse tempo que eu fiquei pegando o level, as minhas matérias já evoluíram. Então, eu já tenho todas as matérias, basicamente, já estão quase level 3, level 2 aqui. Indo para o level 3 já. Né galera? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Vai ajudar a gente. E, por exemplo, o chocobo, que eu acabei de pegar com a matéria de sumo, já está level 2. Isso é muito bom porque os sumos, eles trabalham como, galera? Cada estrela que você ganha é uma vez a mais que você pode usar na luta. E todos os sumos no começo do jogo são essenciais. Então, isso vai ajudar a gente bastante agora no começo. Como eu falei para vocês, a gente vai basicamente desequilibrar um pouco o jogo. E pegando a beta também, vai ser excelente. Então, a primeira coisa era isso. Depois, na hora que eu entrar na caverna, eu falo um pouco mais de como evoluir mais fácil lá, galera. E por que eu estou em calma? A primeira coisa é que eu queria curar todo mundo, né? Então, curei todo mundo. E segundo, galera, porque na edição, eu acabei vendo que eu esqueci de pegar um item aqui. Então, eu vou pegar para vocês verem. Que é um item que fica aqui no in. Aqui em cima. Como eu estava contando a história, eu terminou de contar a história e eu desci e fui embora. E você tinha que pegar um item que está aqui, galera. Você vai clicar aqui e ele vai dar... Eu não consigo pegar isso. Daí você insiste. Fica insistindo aqui. Uma hora ele vai dar uma bicuda nesse negócio aqui. Opa, opa. Apertei errado. Vai, vai, meu filho. Dá bicuda. Dá bicuda. Aí lá. Você clica umas duas ou três, quatro vezes aqui. E ele vai ficar meio bravo e vai dar bicuda no armário. Vai derrubar um Mega Lichir, galera. Mega Lichir é um dos itens muito excelentes do jogo. Cura todo mundo, todos, tudo. Cura status, vida, HP, MP. Cura tudo. E basicamente você vai usar esses Mega Lichirs bem no final do jogo. Você não vai usar isso em lugar nenhum. Só para matar os Weapons, galera. Então o Ruby Weapon é basicamente isso. Você não vai usar para outra coisa, não. Se você usar, você está desperdiçando um item excelente. Então tá. Saímos de calma aqui, galera. Eu vou chegar lá na Midgar Zulum de novo. Que é o nosso objetivo. E aí, na hora que chegar lá, a gente conversa. Bom, galera. Cheguei aqui na MT Zulum. A partir do momento que eu entrar na areia ali, ela vai vir para cima de mim. Galera, eu aconselho o seguinte. Como a gente vai passar na perna aqui. Vamos passar correndo para matar uma Midgar Zulum e continuar. Eu acho mais fácil, galera. Pegar esse bico aqui onde eu estou. Que é o trajeto mais curto para você chegar do outro lado. E aí você sai correndo pelo meio. Por quê? Assim que a gente matar uma, vai aparecer outra. Se você continuar andando na areia, pode pegar outra luta. Outra luta. Numa dessa você toma game over aqui e não consegue salvar o jogo com a beta. Então, galera. Eu vou dar um corre aqui pelo meio. Vai pegar a primeira luta. E depois que sair da luta, galera. É corre. Seba nas canelas. Então vamos embora. E vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Vamos começar, galera. Primeira coisa que você começa. Tenta dar poison nessa porcaria. Então eu já vou dar build 2. Que eu tenho. Se você não tiver paciência. Mas tenta dar build 2. Deixa um personagem para ficar curando. Porque sua vida tem que estar cheia o tempo todo. Porque a beta. Ela vai dar praticamente o dano da sua vida inteira de dano. Então. Deixa seus personagens curados. E com o resto. Aí você desce a porrada. No caso, o Cloud e a Ares. Quando ela levantar, galera. Aí muda um pouco o jogo. Então vamos dar ataque nela aqui. Até ela levantar. E aí a gente. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Levantou. Galera. A partir do momento que ela levantou. Você só ataca com os outros personagens. Que não tem o enemy skill. Por que? Ela vai chutar da luta. O personagem. Que atacou ela por último. Se por acaso esse personagem. For o que tiver enemy skill. Você perdeu toda. Perdeu o objetivo. Você está numa luta. Que você não precisa continuar. Certo? Então. Por exemplo. Ela já pegou. Ah não. Ela bateu no Barret. Então. Cura o Barret aqui. Deixa o Poise não ir comendo ela. Porque o Poise não pegou. Então. Isso já ajuda bastante a luta. Para você ir controlando só o que precisa. Ó. Como. Aqui. Eu vou dar outro Bill nela. Ela provavelmente vai chutar a eles. Ai. Vai com a mãe. Vai com a mãe. Eu vou dar um Bill 2 aqui. Ó. Vai dar 500 de dano na orelha dela. E ela vai chegar no limite de dano. Que ela tem que chutar alguém. E ela vai chutar a eles. Que foi a última que atacou. Beleza. Feito isso. Então eu tomo com o Cloud na luta. O Cloud tem enemy skill. Agora a gente tem que ganhar a luta. E ela tem que soltar a beta. Pode acontecer galera. De você ganhar a luta. E ela não ter soltado beta. Isso acontece azedo. Então. Mantém sua vida sempre curada. E. Dá um ataque ou outro. Só para você. Estigar ela a soltar beta. Porque se você também não atacar. E deixar só o Poison. Dano dano. Ela não solta a beta galera. Ela vai morrer. E não vai soltar a beta. Ó. Soltei. Soltou a beta galera. Agora solta o limite nela. E vamos lá. Eu deixei o limite preparado. Porque eu sei. Se você tentar curar e tudo mais. É capaz de você morrer. Então o ideal é. Tomei beta. Limite nela. E. Acaba a luta. Porque. É a maneira mais rápida. Tá vendo. Ela já matou um. O clone tá quase morrendo. Mas vai acontecer o seguinte. Quando eu soltar o Meteor Rain. Vai acabar essa luta. Acabou. Então. Já vou ter conseguido. Ó. 3x3. Morreu. Acabou. Midgar Zulu está morta. E eu tenho beta. Com o meu personagem. Porque eu ganhei a luta. Se você não ganhar a luta. Você não ganha a beta. Tá. Mesmo que tenha. É. Você não tenha tomado game over. Então. Saiu da luta. Sai correndo. Sai correndo. Ah. Peguei outra. Ah. Puta. Pariu. Bom. Vou tentar ganhar dela aqui. E. Já volto. Bom. Galera. Ganhei a luta. Deixa eu terminar aqui. Aí. Então. Corri. Tudo tinha que ter corrido aqui. Tô fora. Da. Da. Da areia aqui. Lógico. Que você pode o seguinte galera. Pegar a luta com a Midgar Zulu. Bem encostada aqui na areia. Terminou a luta. Você sai dela. Vai lá. Pega o Chocobo. E volta. Mas eu quis tentar atravessar de uma vez só. Não consegui. Então vocês viram que pode ser que você pegue uma segunda luta. Ou até uma terceira. Dependendo de onde você vier. Então fica aí a dica. Bom. Todo mundo tá fodido. Agora deixa eu curar meus carinhas aqui. É. Deixa eu curar todo mundo. Cura. Deixa eu soltar um Ether em todo mundo. Pronto. Todo mundo curado. Todo mundo com Ether. Todo mundo. Tudo certo galera. Aqui é o seguinte. Agora eu vou falar só uma dica pra vocês. Eu vou pegar uma luta só. É. Pra mostrar uma dica pra vocês. Como que vocês fazem pra evoluir os limites. É. Dos seus personagens o mais rápido possível aqui dentro. Basicamente você vai evoluir. É um dos lugares mais fáceis pra evoluir esses limites. Isso que é verdade. O que que acontece galera. É o seguinte. É. Pra evoluir o limite. Eu já fiz um tutorial sobre isso. Tem um vídeo só sobre isso. Como que faz evoluir e tal. Tal. Só que é o seguinte. Basicamente você tem que gastar muitas vezes o limite. O limite. E. É. Com a Ares. Existe um limite dela que é do level 2. É. Eu vou dar check aqui só pra vocês verem. Que ele chama Furi Brand. Furi Brand. Ele faz o seguinte galera. Ele faz o limite do seu. De qualquer personagem do seu time. Exceto o da própria Ares. É encher na hora. Então o que que você faz. Você deixa a Ares com esse limite do level 2. Certo. E aí. É. Você vai ser atacado. Vai recuperar. Vai encher o limite de todo mundo. Você vai gastar uma vez o limite. Do Barret. Por exemplo. E já vai encher o limite dele de novo. Então você vai gastar tipo. No tempo de você gastar. É. Um limite. Na verdade você vai estar gastando dois. Porque a Ares vai estar fazendo o Barret gastar mais um. Então. Isso. Ajuda pra caramba. É. A você. É. Evoluir os limites. Gasta mais esse limite da Ares. Então use isso. Use isso. Muito. E. É. Eu vou tentar pegar uma luta aqui com o. O nosso querido. Dragãozinho aqui ó. Galera. Basicamente o melhor lugar pra você ficar evoluindo é aqui tá. Sobe esse negócio e fica correndo aqui de um lado pro outro. Que nem retardado. Deixa eu pegar uma luta aqui com o dragãozinho. Pera aí. Não. Não. Aqui galera. Peguei a luta com o dragãozinho. E é o seguinte. O dragão galera. Ele tem um. Eu vou atacar todo mundo aqui embaixo. Só pra matar. Ele tem essa magia que chama Flowing Tower. A gente já pegou ela pra enemy skill. Ela é uma magia de enemy skill. Só que o que acontece. Essa magia ela enche bastante o seu limite. Primeira coisa. E segundo. Essa magia. Ela. Ele sempre vai atacar. Essa magia. Ou sempre vai atacar. O personagem que tiver mais vida. Sempre. Então o que que você faz. Você sempre deixa. É. Alguém. Com. Quem você quer soltar o limite. É. Com mais vida. Então. Ele sempre vai atacar quem tem mais vida. Então por exemplo. Tá ali. 1228 o Cloud. E 1200 os outros. Então o próximo ataque do dragão. Se eu não atacar ele. Ele vai atacar o Cloud. Não. Não o ataque normal. Flammy Tower. Que é o ataque que vai tecer o limite. Essa pesada dele. Pra você. Você desconsidera. Que não vai. Não é o. O que ele vai fazer. Então ó. Flammy Tower. Vai no Cloud. Assim que ele abaixa a vida do Cloud. O próximo Flammy Tower dele. Se eu esperar mais um pouco. Agora vai na Ares. Então o que acontece. Por exemplo. Eu queria que o Cloud. Soltasse o limite dele. Então eu vou ficar curando o Cloud. Vou sempre deixar o Cloud. Com a vida cheia. Porque ele vai sempre atacar o cara. Que eu quero que ele. Que ele ataque. Então galera. É uma maneira fácil. E rápida. De você evoluir seu limite. É. Olha lá. Vai atacar o Cloud. Com o Cloud. Vai atacar a vida mais cheia. Então. É o jeito mais fácil. De você evoluir seu limite. E. Lógico. Uma coisa que. Tem aqui. Que vai ajudar bastante. Você pode dar Steel. Nesse dragão. E. Ó. O Cloud está com mais vida de novo. Então é ele que vai tomar. Vocês estão vendo que está quase. No limite do Cloud aqui. Eu brincando. De explicar para vocês. Já quase encheu. Então. Fora que eu roubei um Ether. Então. Você consegue ficar. Mantendo a vida do Cloud cheia. Você rouba a Ether. Para curar seu MP. Porque você vai ficar usando o Cure. A luta inteira. E. Você tem um. Um dragão. Que vai ajudar seus limites. A encher muito rápido. E fora isso. Tem a Ares ainda. Que se por acaso. O limite dela encher. Você usa o limite dela. Para encher o limite do seu personagem. Então. É uma maneira muito rápida. E muito prática. De evoluir os limites. Galera. Eu diria que. Sair daqui. Sem estar com os limites. No último level. É bobeira. Então. Fica aí. As minhas dicas. De como pegar a beta. E pegar isso aqui. E agora. Vamos continuar mais um pouquinho do jogo. Porque eu tenho mais uma coisa. Muito boa. Para falar para vocês. Nesse vídeo. Então. Vamos continuar aqui. Vambora. Deixa eu só curar. Vamos dar um rio. Um curio. Todo mundo aqui. Vambora. Então. Vamos sair da caverna. Finalmente. Galera. Vamos continuar o jogo. É isso aí. Então. Vamos sair para cá. Vamos vir para cá. Vamos entrar aqui. E vamos passar. Vamos sair desse lugar. Errei. Não é aqui. Ai ai. É aqui. Subindo. E vamos sair da caverna. Finalmente. Bom galera. Saímos aqui da caverna. Estamos livres. Estamos no mapa de novo. E é o seguinte. Galera. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Vamos descer. E vamos entrar aqui no Fort Condor. Aqui ó. Se não me engano é esse o nome. Vai ter um cara legal aqui na porta. Você. Estou lutando contra a Shinra. Do mesmo jeito. Né. E vambora. Você pode gastar algum tempo para nos ajudar a lutar contra eles? Injuno. Ou a gente vai ajudar vocês? Então galera. A gente pode ajudar eles aqui. E ficar fazendo perguntas. Então vamos só perguntar aqui ó. Injuno. Let's see. North Coast. Então tá. Aí vamos falar com ele de novo aqui. Normal. Papapapá. Dá um yes. Yes. Will you help you? Really? Então vai lá em cima. E você vai saber os detalhes. Então vamos lá. Ajudar os caras aqui. Coitados. Vamos subindo. Vamos pular aqui. Vamos subir essa escadinha. É isso aí galera. Aqui tem um item shop aqui em cima. Tem um. Acho que se não me engano. Um apple shop também. Então já compra os itens. Vê o que você não tem. Já faz a rapa aqui. Vamos fazer aqui ó. Desculpa aí galera. Não é agora o momento. Não é agora o momento. Vamos pra cá. Vamos falar com o tiozinho. Aqui ó. Não vai entrar mais. Eu não vou subir aqui. Vai voltar contra a Shinra. Vai voltar antes de se envolver. Então é melhor você ir pra... Bora Shinra. O que os babacas da Shinra estão fazendo aqui? Você tá falando de campo de batalha. Você pode ouvir o que eu tenho a dizer? Sim. A Gasol. Tem alguma coisa lá em cima? Sim. Um grande pássaro. Galera. É o seguinte. Em cima dessa torre aqui é a Fênix. E depois vocês vão entender um pouquinho melhor mais pra frente. Olha lá. Reator de Condor. Condor. A montanha tem o Condor e um Reator galera. Então. A Shinra não gosta muito da ideia de ter um Condor no topo do seu Reator. E aí ele fala que parece ser uma matéria especial. Ou seja, uma suma matéria galera. Da Fênix. O item, sem brincadeira. Acho que é o item mais importante do jogo. Praticamente isso. Mas tudo bem. Então. Especial matéria. Vamos lá. Because of the Condor. E o Condor está agora esquentando o seu ovo né galera. Então. Ele tem um ovo. E a Shinra está querendo botar tudo abaixo. E os moradores não querem. E a briga vai ficar feia. A gente vai proteger o ovo da Shinra. A Shinra. O cara pode ajudar a gente. Tudo mais. I think about. Alright. Vambora. A gente vai fazer o nosso melhor. E a gente veio para o resgate galera. Então beleza. A gente pode descer aqui. Dá um save. É importante também. Dá um save aqui. Porque se por acaso você não conseguir defender. Ou der merda. Você já. Você pode voltar. Let's rest. Ok. Estou dormido. Agora eu vou salvar. Olha galera. Só para vocês terem uma ideia. Vou salvar aqui. Já foi 18 horas jogando. Para conseguir pegar o level que eu estou. E todas as coisas. Então. Só para vocês terem uma ideia. Mais ou menos. Esse jogo vai longe. Vai longe. Vamos lá. Subiu aqui. Vamos ver se agora os caras vendem as coisas para a gente. Porque a gente falou que o tiozinho falou que vai ajudar. Vamos ver aqui. Ou só depois que a gente ajudar mesmo. Vamos ver aqui. Agora vende. Boa. Então. Tem Fire, Lightning, Ice, Restore. Já não. Para a gente não serve mais nada. Então. Tem Bui aqui. Tem Poncho, Tente e tal. Vocês estão vendo que por enquanto nada de Ether. Né galera. Como eu fiquei lutando contra aquele dragão lá. Muito tempo lá dentro da caverna. Se vocês olharem meus itens aqui. Já estou em 96 Ether. No caso 99 eu acabei gastando alguns. Mas. É... Ether não vai me faltar por um bom tempo. Então beleza. Vamos lá. Vambora. Pula. Agora vamos subir na escadinha ali. E vamos falar com o cara para ajudar eles contra a X-H-R-A galera. Então. Sobe aqui. Sobe a escadinha. E lá é. Aí. Subi da escadinha galera. Aqui. Ah. Não dá para sair agora. Então vai aqui mesmo. Sobe aqui na... No banquinho. E aí vai mostrar lá. A Fênix galera. Chocando o ovo dela. Lindo. E fala com o cara aqui. Thanks for accepting. Então eles estão subindo a montanha. E a gente precisa atrapar. Galera. É basicamente meio que um tower defense. A gente vai ter que fazer agora. Tipo. É um minigame dentro do jogo. E um tower defense. Então. Vambora. Anymore. To fight. Because you were broke. You need 400 to hire a soldier. So... Fire 20 soldiers. You need 8 mil jules. Então galera. A gente vai usar dos nossos próprios dinheiros aqui. Para conseguir ter exército. Para fazer isso. Como eu que tenho dinheiro para caralho. Não vai ser problema nenhum. A vila está quebrada. Então a gente mesmo tem que. Gastar dinheiro para comprar soldados. E tudo mais. Se tiver bastante dinheiro sobrando. Igual eu tenho galera. Não poupa dinheiro. E regaça logo. E ganha esse negócio. Entendeu? Mas. Então. Vambora. Help us with donation. Let's get back to the basics. A vila está quebrada. A vila está quebrada. Então aqui tem. Ele vai explicar um pouquinho aqui. Como que as condições de vitória. O inimigo. Tipos de soldados. Os fundos. A gente tem 15 mil. Agora você precisa de. 3 mil para cada batalha. Então. A gente vai dar aqui ó. Você consegue ajudar com 5 mil. Isso faz ficar com 20 mil. Eu vou deixar isso aqui com uns 30 mil. Mais ou menos. Para ficar com dinheiro. Sobrando aqui na vila. Para não ter problema. Se a gente precisar de mais dinheiro. A gente pede para você. Então já deu o full donation aqui. Tem outros. Tipo de soldiers. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que é bom também. Tem os soldados atacantes. Os defensores. Os shooters. Os orcs. Tem bastante coisa legal aqui galera. E. Vamos voltar. Então vamos voltar. Condições de vitória. DM. Outros. E enough. Então enough. Então eles estão prontos para atacar. E vamos ajudar eles aqui galera. Vamos ver o que vai dar. Contribuir com o Gil. Não tem mais. Então ok. Ready. A gente tem 10 inimigos. E eles. Vai começar assim ó. Então vamos lá galera. Ó. Você pode clicar no ponto onde você quer. Colocar o. Para frente. Aqui eu não posso. Eu tenho que colocar da metade mais ou menos. Eles vão subindo. Os inimigos. Eles vão começar a subir. E a gente vai ter que. Os nossos soldados vão descer. Eles vão se encontrar no meio do caminho. E vão para a batalha. Então basicamente. A gente vai colocando. Os carinhas aqui ó. Eles tem o HP. O ataque. O range. Por exemplo. No caso aqui se for. E fala qual que é forte. Contra qual monstro também. E fraco contra qual monstro. Então é o tower defense aqui. Bem básico. Esses aqui. Umas pedras que vai atacando. É bem legal. Vamos esperar aparecer algum inimigo aqui embaixo. Acho que eu tenho que colocar alguma coisa né. Então. Vamos colocar aqui ó. Vamos colocar aqui. Tem lá em cima o tanto de dinheiro que vai gastar. E o tanto de dinheiro que eu tenho galera. Olha lá ó. Então. Eu tenho praticamente 100 mil de dinheiro. Então eu não vou economizar muito não. Eu vou gastar umas coisas legais. Tem catapultas. Eu vou atacar. Eu vou colocar aqui ó. Um atacante. Aqui. Vou colocar. Um fighter aqui. E vou colocar um. Um defender junto com um shooter. Aqui no canto. Cadê o shooter? Shooter. Tá. Aí agora. O que a gente faz? A gente joga mais um. Calma aí. Vamos jogar um. Uma aqui. Pra pegar aqui. E vamos colocar. Pelo meio aqui. Mais um atacante. Pronto. Start the game. Yes. Você pode colocar durante. Então. É. Não é problema nenhum. Caso fique faltando. Tá galera. Então. Eles vão vir bem devagarzinho aqui ó. Vamos botar um hike aqui. Pra ficar mais rápido. Que mais catapulta que tá funcionando. Ela fica funcionando sem parar. E jogando a pedra onde eu mirei galera. Então. Ó. Eu posso mover minhas unidades. Então por exemplo. O cara tá vindo pelo canto aqui ó. Eu vou mover ele pra cá. Porque ele tá vindo pra lá. Então. Tá subindo dois aqui. Tá subindo dois aqui. Então eu deixo esses dois aqui. E vamos dar um action aqui. Com esse aqui. E vamos mandar ele se mover pra cá também. Vamos ajudar lá. Se eu clicar fora. Eu posso colocar unidade a qualquer momento. Então. Ah. Já chegou onde eu queria. Deixa ele parar daqui. Agora tá vindo um voador aqui no meio. Então eu vou colocar. Contra voador. Ó. É. Weak against. Strong against. Já vamos colocar mais um aqui. Vamos mover o meu defender pra cá. E mover o meu carinha pra cá também. Pra não ter problema. Parece que ele chegou onde eu queria. Ataque isso aqui. Vamos. Vem aqui. Ataque isso aqui. Não tá indo atacar. Agora eu vou pegar o outro. Vou mandar action. Vou mandar atacar esse aqui também. Pra não ter problema. Agora tá subindo a galera. Galera. Vambora. Então. Vamos meter aqui um fighter aqui no meio. Vamos mandar atacar também. Encontrou o inimigo. Já tá descendo a porrada aqui. Isso aí. Não, não, não. Pera aí. Ô meu filho. Ataque isso aqui. Não. Errei. Preciso atacar o voador. Ele me destroyed. Então. Já temos os nossos dois aqui destruídos. O do meio foi destruído também. Agora a gente ganhou aqui. Vamos colocar um defender aqui no meio. Pra dar uma segurada. Ih. Morreu o meu defender aqui. Puta que pariu. Tá. Tem problema. Desce a porrada aí. Desce a porrada. Vamos colocar um atacante aqui. Vamos mandar ele descer a porrada aqui nesse carinha aqui. Ele me destroyed. E vamos segurando, galera. Ó. Chegou grandão aqui. Chegou grandão no meio. Agora não pensa duas vezes, galera. Agora o melhor jeito de fazer isso é o seguinte. Tá. Encontrou aqui. Ai. Sai. Ataca. Ataca isso aqui. Agora eu vou ter que distribuir carinha em tudo que é lugar. Porque senão a gente vai perder. Então vamos lá. Um atacante aqui. Um shooter aqui. Vai ajudar esse aqui, ó. Vai ajudar aqui. Vamos colocar um rock troll aqui no meio aqui agora. É, não vai dar. Ele foi destruído. Vamos lá. Vou colocar uma catapulta aqui. Eu vou ter bastante dinheiro, galera. Eu vou gastando. Se foda. Mas se você não tiver dinheiro nenhum, você pode ter problemas. Problemas sérios, na verdade. Então, ataca aqui. Vamos pegar. Caramba. Porém, ele fica puxando pra toda vez que encontra alguém. Então, não deixa você fazer tudo aqui. Vai tomar. Vamos botar um atacante aqui. Opa. Aqui. Pronto. Enemigo destruído. Tem mais dois subindo aqui. Vamos colocar mais alguém pra ajudar ali no canto. Aqui. Vamos colocar alguém. Opa. Opa. Vamos colocar um fighter aqui. Vai ajudar bastante. Vamos colocar esse aqui. Vamos mandar os dois atacar. Sai daqui. Agora, pra esse grandão, galera. O esquema aqui é você gastar bastante catapulta. E Rock Troll. Então, vamos lá. Acho que o grandão tá vindo. Ele já prepara uma... Vamos esperar ele chegar. Pronto. Ganhamos ali. Ganhamos aqui. Só falta o grandão, galera. E agora a gente pega e faz o seguinte. Move pra cá. Vamos trazer todo mundo que tá aqui, ó. Vamos mover ele pra trás aqui também. Vamos trazer o nosso fighter aqui pra cá. Vambora. Tá bom. Agora todo mundo atacando. Opa. Não, peraí. Comecei pro errado. Ataque. Não, meu filho. Ai. Entendeu por que que eu falei, galera? De colocar bastante... Ai. Vai morrer. Sai, filho. Ataque aqui. Todo mundo que você colocar, galera, vai morrer. Então, o grandão é cabuloso. Você tem que usar ele... Tem que usar bastante desses catapultas e rocktroll. Isso vai ajudar bastante. Eu acabei buvucando um pouco meus carinhas aqui. Não queria isso, mas tudo bem, vai. Vai morrer todo mundo agora. Vou colocar umas pedras caindo aqui. Vai lá. Toma pedrada. Toma pedrada. Toma dano. Aê. Morreu. Conseguimos segurar aqui o ataque. Vocês viram, não é muito difícil. Quando você tem dinheiro também, ajuda. É bom. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. A gente tem 11 aliados faltando. Aê. Ganhamos uma Magic Combi. Fundar isso aqui. Vamos lá. Vamos ver se dá pra sair aqui agora. Deixa eu ver. Não dá pra sair aqui ainda, né? Então tá bom. Então agora não tá nenhuma atividade da Shinra ainda, galera. Então a gente tem que esperar mais pra frente. A gente volta aqui, galera. Então, beleza. Então, feito isso. Vambora. Então, feito isso. Feito esse joguinho aqui. Aí a gente desce. E vambora. Vamos continuar o game. Vamos falar com o tio ali. Só ver se não tem nada do tio. Deixa eu ver o item que eu ganhei também aqui. Pera aí. Aqui, galera. Tem uma Magic Combi. Basicamente, por enquanto, não faz nada. Então é isso aí. Beleza. Feito isso. Defendemos aqui o Condor. Vamos ver se o tiozinho não faz mais nada. E vambora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar. Eu vou curar. Antes de continuar. Bom, galera. Agora, feito isso. O jogo tá salvo. Vamos sair do Forte Condor. Que a gente não tem nada pra fazer agora aqui. Depois a gente volta pra ajudar eles de novo. Então vamos descer. E agora, galera. Tem uma coisa importantíssima no jogo. Importantíssima mesmo. Se não for feito agora. Provavelmente você vai estar perdendo. E não tem como recuperar, galera. Então é o seguinte. Vamos sair aqui. A esquerda do Forte. E vamos achar uma graminha aqui. Pera aí. Aqui, ó. Passamos a primeira graminha. Eu não... Eu não lembro se é essa. Eu acho que é a menor. Pera aí. Olha esses bichinhos bonitinhos aí. Mas não é essa aqui não. Vamos matar esses bichos aqui. Bom, galera. Como eu falei pra vocês. A gente tá bem desequilibrado em relação ao jogo, né? Então... Esses bichos aqui não dá nem trabalho. Se você não evoluiu. Você vai ter alguma certa dificuldadezinha com esses bichos novos aqui. Porque eles são bem... Um level... Bem um pouco... Bem mais alto do que os que você tava lutando antes. Então... Pode ser que você até morra. Mas se você evoluiu... Não tem problema nenhum. Só desceu o cacete. Então beleza. Primeiros bichos já morreram. Evoluído. Agora vem aqui. Galera, é o seguinte. Eu cheguei aqui numa graminha pequenininha. Eu vou ficar rodando essa graminha até pegar uma luta. E aí, na hora que eu pegar ela, eu mostro pra vocês. Finalmente, galera. Eu peguei a luta. É o seguinte, galera. Pegamos uma luta com uma menininha aqui, ó. Que é uma ninja. Vou dar até um steal nela. Ver se... Eu não lembro se rouba alguma coisa dela. A luta não é muito difícil. Pelo menos... Não vai ser difícil. Se você achar difícil, paciência. E... É o seguinte. Eu não vou nem gastar o limite nela. Não vou gastar a Bolt. Ela tem umas magias meio chatinhas. Ela gasta boas magias aqui. E... Vamos lá. Vamos ganhar dela. Vocês já vão entender. Quem sabe o que é. Legal. E quem não sabe, vai descobrir. Aí. Luta tá ganhando. Tem muita dificuldade, galera. E é o seguinte. Essa menininha. Pra acabar a luta. Vocês vão ver. Entrando numa parte diferente aqui, galera. E é o seguinte. Essa menininha, galera. É uma personagem nova do jogo. Que a gente vai catar agora. Só que tem um macetezinho pra pegar ela. Primeiro. Onde você pega a luta com ela. Que é onde eu fui andar ali. Vocês viram. Uma graminha. Na hora que sair daqui eu mostro de novo. E... É... Você não pode. É... Em nenhum momento. Perder ela de vista. Vamos dizer assim. Se eu entrar no menu. Ela vai sumir. Se eu for lá no save. Ela vai sumir. Porque... Primeira coisa que você faz, né. Se você não sabe o que tem que fazer nessa parte. Você vai salvar. Eita porra. Vou dar merda. Você vai e salva. Se você entrar no save. Você perde ela. Então o que você tem que fazer, galera. Primeira coisa que a gente vai fazer. É ir falar com ela. Então vamos lá. Falar com ela. Aí... Ah, eu não acredito que eu perdi. E tal. É... Você. Ela é meio orgulhosa. Então ela não vai entrar no nosso time. Logo de cara. Então a gente vai ter que... Ficar dando uma desdenhada dela. Dando uma zoada nela. Pra que ela se interesse em entrar no nosso time. Então o que a gente vai fazer. É... Ela vai falar assim. Ah, mais uma vez. Mais uma vez. Vamos brigar mais uma vez. Aí você fala que não tá interessado. Não... Não tô afim. Ela vai ficar meio puta. E ela é uma ladra safada, tá, galera. Então... Fica... Tem que ficar... Tem que ficar meio esperto. Então... É... Vamos lá. Aí ela falou. Foi lutando e tal. Como eu disse e tal. Vamos passar. Fala com ela de novo. Isso que ela tá fazendo. Ela tá tipo meio querendo roubar a gente. Mas tudo bem. Qual o problema? Tal, tal, tal. Aí você tem medo de mim. Não tem? Por isso que você não quer lutar de novo. Aí você dá uma subida no eco dela. Fala que você está petrificado. Aí ela vai falar. Ah, eu sabia. Tal, 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 tal. A gente pode ir de novo. Outra hora. Aí o que vai acontecer? Eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Tipo, ela vai dar um... Um miguete que tá indo embora. Você fala pra ela esperar. Espera um segundo. Não vai embora. Vai rolar isso aqui. Você não quer me ajudar? Eu sei que você quer me ajudar. Porque eu sou boa. Ela já começou a se oferecer. Né? A entrar no nosso time e tal. Aí você fala. That's right. Que você quer que ela entre pro nosso time. Porque é esse o objetivo. Ah, eu sabia. Tal, tal, tal. O que eu deveria fazer? Aí ela fica. Tal, tal, tal. Eu poderia recusar. É, tudo bem. Eu vou com vocês. Beleza. Ela entrou pro nosso time. Só que aqui é o seguinte, galera. Se por acaso você perguntar o nome dela. Ela foge. E nunca mais você verá a cara dela. E ainda você vai perder algumas matérias. Simples assim. Então você não pergunta o nome dela. Vai embora. Let's worry. Bora. Aí ela vai ficar meio puta com a gente. Porque a gente não perguntou o nome dela. E vai falar. Olha lá. Eu nem falei meu nome. E aí ela vai falar o nome dela. Que é Yuffi, galera. E é isso. Então a gente consegue a Yuffi pro nosso time. Que é um dos personagens secretos aí do jogo. Tem o Vicente ainda pra gente pegar. Então é isso aí. Então se você não pegar ela nessa parte. Mais pra frente ainda tem um tempo ainda pra você pegar. Mas daqui a pouco não vai dar mais pra pegar ela. E já era. Então é importante pegar ela nesse momento. Que é muito boa também. Vai ajudar. Ela não. Eu vou falar pra você a minha opinião sobre ela. Não é muito boa, galera. Não é um personagem essencial do jogo e tudo mais. Mas é legal ter. É mais um personagem pra jogar. Então beleza. É isso aí. Yuffi pega. Agora eu vou salvar o jogo. Pra não perder que eu peguei ela. Temos mais um personagem aqui. E é isso. Galera. Esse vídeo já ficou bem longo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de dar um joinha. E no próximo vídeo a gente vai lá pro Forte da Shinra. E vamos começar a brigar mais diretamente com eles. Vamos pra Juno. Então muito obrigado. Valeu. E até a próxima, galera. Tchau. Tchau. Tchau.